Aí, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, 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 seis, cinco, seis, cinco, seis. É os caras aí, mano. Cefas começa. Aí, pessoal, só dá uma espiadinha aí pra ver se vocês estão aparecendo na câmera, demorou? Isso mesmo? Trinta segundos de ataque para a Cefas, é isso aí? Isso aí. Primeira batalha da noite, hein, pessoal. Vamos mandar aquela energia aí usando esses presentes, tá ligado? O bagulho é como? O que você dá pra vida é o que a vida vai te dar. Não sei como que tá a sua vida, mas, mano, desconta a raiva aí com o free, ou desconta o amor, desconta o que a vida tá te dando, tá ligado? Deu óbvio. Agora o beat é homenagem ao nosso patrocinador. Pode descontar. Vai morrer ou vai matar, vai morrer ou vai matar, o que vocês querem ter? É Chevrolet, tipo carro, ou tipo pau, mas cê sabe que eu sei que na batalha cê fala bosta, por isso que eu não vou dar migué, e nem piedade qual ele, você vai morrer fazendo o que bosta, por isso que é melhor você ir pra sua casa, cê sabe que agora na raiva nas extravasa ou não, é do amor, pelo amor, mas cê sabe que a raiva não vai matar, não vai matar, não vai matar, não vai matar. E aqui na batalha a gente não desconta a raiva, por isso que só pode ter um vencedor, e infelizmente eu vou ter que conquistar e cê vai perder o amor, e isso aí acabou meu tempo, por isso que agora é seu momento. 30 segundos de resposta para o nosso practice, tudo no seu nome, meu bom. Atalha a raiva. Cê falou de Chevrolet, só que eu te conheço Vocês perdidos no chico de cê só conhece Cadillac Aí, sabem que agora cê é um moleque E mando comigo, camarada, cê é um peck-breck Mano, só que cê falou de Chevrolet Eu sou quebrado em cruzão, desenvolvo só no xerete Aí, desse jeitão, improvisação Sabem que agora eu mato você aqui nessa sessão E mano, com certeza, você é um salafá Cê falou de amor, mas amor não vem sequer assim monetário Esse foi o primeiro round em um ano Pra você aí de casa ver quem aí foi esse primeiro round E aí, a mutação encerrando em 5, 4, 3, 2, 1 Quem foi aí que levou esse primeiro round? Fala pra nós, Cates Primeiro round, Cates 1x0 Terminou, começa Cates, tudo no seu nome, meninão 30 segundos de ataque E aí, a mutação encerrando em 5, 4, 3, 2, 1 A mutação encerrando em 5, 4, 3, 2, 1 A mutação encerrando em 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Só que agora eu vou te parar Sabe que agora não mando eu vou te encerrar Sabe que comigo hoje não vai dar Você é cefas pra ganhar, usa massa cefálica Sabe que agora você vai se encerrar Repito, você aqui vai se encerrar Usa massa cefálica, só que você Tá fraco, então você vai ligar na batalha Você não vai dar, vou te arrasar, não vai dar Sabe que é tudo de hipoteração Sabe que com certeza Mano rimando comigo, você é o maior Amelão, mano rimando Sabe que agora eu não cometo Só vai ser matar você Cê tá de overcome, me garanto só com a minha camisa De time E aí, 30 segundos de ataque No caso veio como Passado Vai ficar por isso mesmo Manda Abra, manda No seu nome Demorou, 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 demorou Se garante pro seu time, com camisa de time Sabe que agora eu amo pra sua fé Na verdade eu falei que sou com você Se garante pro seu time Eu tô suado, sozinho, com a bola no meu pé Por isso que aqui não vai passar Sabe que sua construção não te amecesse, nem viga Você falou aqui pra me parar E tá escrito para ir na clã Na placa eu digo siga Por isso que eu sigo e nunca me paro Sabe que agora com você não me desespero Na verdade, mano, você é composta puro Isso que tá dentro da sua parte, mano, eu não espero Você falou de chevette Sabe que agora, mano, na sua pele é escuro Só que se não toma chevette, você é bom Você só toma frutato e puro Eita, frutato Nooo, puro E aí O segundo round Trinta segundos de ataque pro Katz Trinta segundos que ele se passa no seu Quem você acha que pegou essa parada aí, hein? 5, 4, 3, 2, 1 E aí, o que aconteceu? Segundo round, Katz Segundo round, Katz Katz passando para a próxima fase 2 a 0, Katz É isso aí Pode mandar um salve melhor Aí, um salve pra Kruger já, tá ligado aqui É do primo do meu primo, mano Caralho Caralho, velho Caralho Caralho Caralho